Pedro Asmi diz uma coisa, é possível o vigilante se aposentar ganhando o mesmo valor da folha? Existe alguma forma disso acontecer? Existe, desde que se faça um plano. Bem, a gente já viu até agora que hoje, pela forma de cálculo que eu coloquei ali, é impossível. Você tem que trabalhar, só para você entender, para você ganhar 100% da média de 100%, que seria talvez o mais próximo daquilo que você está ganhando hoje, você teria que trabalhar 40 anos de contribuição, pela forma. Teria que contribuir 40 anos para chegar no 100. A mulher seria 35. Então, ou seja, naquela regrinha que eu falei, que você vai ganhar 2% acima de 20 anos, então, se você fazer a projeção, teria que chegar em 40 anos. Agora, fora disso, o que tem que fazer? Tem a possibilidade de descartar tempo, mas para isso você tem que, o vigilante teria que ir para uma regra de transição, que não fosse a da especial, porque na especial não tem como fazer isso. Então, volta de novo, Vigilante, eu vou dar ênfase no planejamento. Você tem que fazer um planejamento previdenciário e um planejamento financeiro. São duas coisas juntas. Uma responde quando, e a outra responde o quanto que você pode ganhar. O quanto que você pode ganhar mais, melhor. Então, para isso, é preciso fazer um planejamento onde você vai verificar a possibilidade, dar um pouco de fazer conversões para pegar uma regra de transição, mesmo que seja na aposentadoria comum. Porque, o que acontece? Se vocês entenderam, a regra, a forma de cálculo é igual para todas as aposentadorias. O tio Guerreiro falou, Pedrosa, ele é online a parada, mas ele podia falar comigo mesmo. Aí, a gente ligou para ele. Pedrosa, eu falei ali com a sua equipe, falei com a sua equipe, mas eles não entenderam que eu quero a especial. Eu quero a especial. E eles querem fazer a aposentadoria comum. E eu quero a especial. Eu digo, mas por que você quer a especial? Não, porque a especial não é a melhor. Eu digo, a forma de cálculo é igual, é a mesma. Então, agora, a melhor aposentadoria que você quer, a melhor aposentadoria que você pode ter, é aquela na qual você vai ganhar mais. E na comum, na forma com que eles estão projetando para você, é a forma que tem para você ganhar um pouco mais. Aí, ele foi, sabe? A forma de cálculo é igual, tanto faz. Tanto faz, a forma de igual. Por incrível que pareça, por isso que é ruim, né? Porque eles criaram uma forma de cálculo que a aposentadoria especial tem que ter uma outra forma de cálculo. Porque não tem como se misturar maçã com laranja e nem com banana. São coisas diferentes. Então, para você, é possível? É possível, desde que você faça um planejamento. E aí, é muito importante uma coisa. A gente fazer uma pergunta. Você tem como contribuir a mais? Você tem como fazer uma contribuição a mais? Através de um recolhimento como autônomo? Você tem alguma atividade que a gente possa recolher ali? Ou você pode, de repente, até fazer uma previdência complementar? Para complementar? Já está dizendo o nome, né? Para complementar e tal. Então, são perguntas que a gente tem que fazer para a pessoa dizer Ah, Pedro, olha, eu não tenho como fazer. Ah, não, eu tenho como fazer. Eu tenho como reservar 200 reais, de repente. Então, a gente faz a posição de quanto tempo que ele deveria fazer isso. A gente fala até que é um investimento. Quanto que você vai investir para ter tanto de retorno? Então, é possível fazer? Então, é possível. Mas aí, você tem que fazer isso dentro de um planejamento. Que é um trabalho que tem que ser feito. Uma análise, né? E, principalmente, projeções de cenários. Projeção de cenários. Conforme a realidade de cada um. Cinco anos, oito anos, até dez anos. Como é que você pode fazer? O que você pode descartar? Então, tem que fazer análise das contribuições. Não, de repente, o cara que contribuiu, tem sempre, tem boas contribuições. Opa, de repente, não precisa descartar, então. Ah, não. De repente, cara, tem um monte de salário mínimo no meio da parada ali. E só na parte final, os últimos dez anos, que ele tem salário legal. Pô, aí tem que dar um pouco, descartar. Então, a palavra de ordem é planejamento. É possível? É. Desde que a gente faça um planejamento, tá? O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje, nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Tá esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirão Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Legenda Adriana Zanotto